São lançados hoje no pavilhão Multiusos de Gondomar os histórias da Ajudáries 2019. O momento vai ser partilhado entre os pequenos e grandes autores, familiares, professores, ilustradores e parceiros solidários. A diretora desta associação de solidariedade, Ajudáries, está connosco. Rosa Mendes, bom dia, bem-vinda. É mais uma coletânea este ano com sete livros. O custo é simbólico de cinco euros. Que histórias é que o público vai poder conhecer no âmbito do desenvolvimento sustentável, que é o tema deste ano? Muito bom dia. O público vai poder ler histórias maravilhosas, criadas pelos pequenos e grandes autores, sobre um tema tão importante para os dias de hoje, como a sustentabilidade. E, portanto, aconselho vivamente a lerem as histórias, a contagiarem-se pelas mesmas. Se, para os mais distraídos, terem alguma atenção às mensagens implícitas que as crianças tão bem conhecem, e nós adultos devíamos de poupar a água, ter mais atenção ao nosso meio ambiente. E, portanto, as crianças estão muito atentas. Há que ler essas histórias, inspirarem-se e todos fazermos parte dessa transformação. E esses temas? São temas que passam pelas escolas. Os mais novos conseguem trabalhá-los de forma relativamente fácil a criar estas histórias, ou seja, a juntar às preocupações, à imaginação. É um tema que foi relativamente fácil para o desenvolvimento. Quem é que nele participou? É sim. Os professores são fundamentais neste trabalho. Orientadores também. E orientadores. Porque os professores que recebem este projeto nas suas escolas, trabalham esta temática com os seus alunos, orientam-nos para que eles consigam trabalhar a temática e, ao mesmo tempo, serem imaginativos e criativos e solidários. Porque eles sabem que, ao colaborar neste projeto, também estão a ser solidários. Conseguem estar a trabalhar a temática, uma temática tão importante, mas sem os professores, a quem eu mando um cumprimento muito, professores e educadores, um cumprimento muito especial, porque sei que trabalham muito, muito bem este projeto e outros, na promoção da leitura, da escrita, mas também da cidade. Que é um dos vossos principais objetivos. Esta edição volta a ter padrinhos conhecidos, Jorge Gabriel, por exemplo, António Sampaio da Nova, António Mota, Alexandre Fonseca. Porquê é que é também importante juntar estas figuras mais conhecidas à vossa causa? É importante para dar visibilidade ao projeto. São, para já, figuras que realmente estão comprometidas com o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, também dão visibilidade ao trabalho. E os pequenos e grandes autores, porque o projeto é deles, Inspiram-se também nestas figuras. Inspiram-se nestas figuras. E também para perceberem que é um projeto de todos. Que é um projeto que também junta os pequenos e grandes autores, que são as grandes figuras ilustres, mas também outras figuras, adultos, todos reunidos numa grande obra coletiva, em que todos, independentemente de serem conhecidos ou não, podem dar o seu contributo. As histórias de ajudar, e já tem 10 anos, é como uma espécie de rede de nove centenas de escolas solidárias no país, também em Santo Meio, Príncipe e Galiza. Que balanço é que faz ao nível da solidariedade, da promoção da leitura, desses objetivos que já está a referir nesta nossa conversa? Nós começamos em 2009 com 12 escolas. Neste momento somos 900. Estamos a trabalhar nesse sentido, na promoção da leitura e da escrita, porque temos um parceiro institucional, dois, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura, que são parceiros fundamentais neste projeto. Há ainda um longo caminho a percorrer neste campo, muito ainda a fazer, mas as entidades estão atentas, e estamos todos a trabalhar em complementariedade. E tenho a certeza que o projeto das histórias de ajudários, ainda ontem, ficou bem patente no Coloque Internacional de Erice, que desenvolvemos e que juntamos especialistas da leitura, da escrita e da cidadania, que este projeto realmente tenha impacto nas escolas. E exemplo disso foi um estudo que foi feito, o Criar em Conjunto, pela Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, do impacto que tem nas crianças e também na comunidade educativa e todas as competências que as crianças, ao participar no projeto, além das que podem adquirir na construção dos textos, mas também na parte do saber estar e do saber ser, que hoje em dia também é muito, muito importante nos jovens e também nos adultos, futuramente na carreira profissional. No próximo ano o desafio já está lançado para 2020, o tema vão ser os animais, esperam várias participações. Exatamente, até 31 de janeiro, espero que todas as escolas do país possam colaborar com uma história desta. Inscrições abertas. Rosa Mendes, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço, muito obrigada. Obrigada.